Bom, então, ao atualizar aqui, tá, esses plugins e essa dependência, ocorreu aqui um erro, tá? Antes eu tinha informado aqui esse nome compile errado, eu arrumei, aí logo depois que eu arrumei, veio esse outro problema aqui, ó, ele não conseguiu encontrar essa biblioteca, essa dependência. Então aqui, ó, ele pediu pra instalar o repositório, ok? Ele fala aqui que provavelmente é o Google Support Repository, tá, opa, é, mesmo eu fechando ali, ele já veio direto aqui pra instalação. Primeiro ele tá fazendo o download, tá, desses arquivos. Já está finalizando e agora vai instalar. Ok, finalizou. Vou fechar aqui. Ainda tá executando aqui as tarefas, outras tarefas. E agora sim, ó, ele vai tentar sincronizar o projeto novamente. Ok. Só vou vir aqui em Tools, no SDK Manager, só pra gente visualizar o que foi que ele adicionou. Na verdade, ele atualizou o Google Repository, tá, quando eu abri aqui inicialmente, ele já tinha ali uma, uma nova versão disponível, tá, então ele precisou atualizar essa versão pra poder resolver aquelas dependências, tá. Então foi isso, ele já estava instalado, mas eu precisava de uma versão nova pra poder resolver essa dependência aqui, ok? Certo, finalizou aqui então, então vamos agora, é, partir para a alteração do, é, do Android Manifest, tá. Eu vou abrir aqui esse arquivo. Bom, então agora vamos ver aqui, quais são as alterações necessárias pra, é, realizar nesse arquivo, tá. A primeira aqui, é incluir a permissão pra internet, a aplicação já possui essa permissão, tá. Temos aqui também, a permissão de Wake Look, tá, no caso essa permissão aqui, ela vai impedir que o telefone, né, no caso que o dispositivo, entre em suspensão, tá, isso quando uma mensagem for recebida, ok? É, essa permissão, ela é opcional, tá, deve ser utilizada somente se a app necessitar que o dispositivo não entre em suspensão, tá. É, é, temos aqui uma permissão Receive, essa permissão é necessária pra que a aplicação possa registrar e receber mensagens, ok? Outra permissão também é o C2D Message, tá, essa permissão aí, ela vai prevenir, tá, que outras aplicações Android, é, que estejam registradas Receba essas mensagens, tá, então, é, precisa também dessa permissão. E essa permissão, ela deve ter exatamente esse padrão, tá, no caso aqui, o pacote da aplicação, mais o .permission.c2dmessage, ok? No caso lá vai ser, vai ser com .2t e .cardapio, .permission.c2dmessage. Temos que ter aí, declaração de um GCM Receiver, tá, no caso aí vai manipular as mensagens que forem, é, enviadas do GCM pro seu, pra sua aplicação, ok? Também é necessário aqui, ó, incluir, ó, incluir, essa outra permissão, ok? A declaração do serviço, que no caso GCM, List and Air Service, ok? Também a declaração do serviço, Instance, ID, List and Air Service, tá, e é importante também frisar que, é necessário que, o, o mínimo, tá, a versão, o nível mínimo do SDK, tem que ser o 8, tá? No caso, isso aqui, somente se o GCM for uma, um recurso, tá, uma funcionalidade crítica pra sua aplicação, se for essencial, tá, se a sua aplicação funcionar somente com o GCM, então, você deve definir aí como a versão 8, a versão mínima, né, tá? No caso lá da aplicação que a gente tá desenvolvendo, a gente definiu como a versão 10, então, nós não teremos problemas quanto a isso, tá? Aqui abaixo nós temos um exemplo, é, do D1, é, arquivo Android Manifest que vai suportar essas, que vai suportar essa tecnologia, né, esse framework, esse GCM, então, vamos lá, vamos copiar esses itens, pra poder, nós definirmos aqui, na nossa aplicação, o internet a gente já tem, então, Wikilook, Permission, Receive, tá, Nós temos que incluir essa permissão aqui, personalizada, tá, vai ser uma permissão da aplicação, então, no caso aqui, ó, é, nós temos que mudar essa parte aqui, ó, Então, vai ser com.t2ti.cardapio.permission.c2dmessage, tá, então, aqui também, com.t2ti.cardapio, ok, vamos voltar aqui, logo depois nós temos que declarar um receiver, Opa, opa, esse aqui já é dentro do application, tá, Esse aqui mantém a mesma informação, com.google.android, gms.gcm, Esse aqui também, vamos mudar somente aqui, ó, com.t2ti.cardapio, ok, E mais dois serviços, tá, no caso aqui, ó, é o gcm-listener-service, tá, e o myinstance-id-listener-service, ok? Esses serviços, nós não precisamos incluir diretamente aqui, no Android Manifest, tá, quando nós criarmos esse serviço aqui, ó, Eu venho aqui, em new service, tá, uma intent-service, eu vou colocar aqui, este nome aqui, por exemplo, Cardápio, gcm-listener-service, ok, ele vai criar esse serviço, e voltando aqui, ó, no Android Manifest, ó, ele já incluiu aqui pra gente também, ok? Nós vamos apenas aqui, ó, definir essa intent-filter, tá, Opa, na verdade, é dentro do que serviço, ok, Ok, e vamos criar também, outro serviço, com este nome aqui, ó, Cardápio, instância, id-listener-service, Finalizar, Já criou aqui, várias, Vários métodos, tá, Já incluiu o serviço ali também, no Manifest, e agora vamos incluir essa intent-filter, ok? Aqui fala, algumas observações, sobre a versão pré, 4.4, tá, não é o caso, Ok, logo aqui, é, nós temos aí, as informações de como implementar, essas funcionalidades, tá, Vamos fazer o seguinte, nós vamos, é, fazer essas implementações nos próximos vídeos. Bom, vamos, é? Bem, agora vamos, É, É, Obrigado.